Música 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 Daí não dá pra você ver Música 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 Daí não dá pra você ver Música 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 E agora, né? Não tem vontade de pintar a junta, não é? E não é pra isso. Sim, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem vontade de pintar a junta, não é pra isso. Não tem problema. Obrigado. 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 Obrigado.